Segundo a pesquisa, 8 em cada 10 pessoas tentam manter uma alimentação saudável, mas com a correria do dia a dia, menos da metade conseguem manter esse ritmo. Desta forma, cada vez mais a obesidade tem tomado proporções significativas entre homens e mulheres. Como especialista da área da alimentação, Dr. Igor Mendes diz que a obesidade pode desencadear uma série de complicações importantes na saúde dos indivíduos. Desta forma, ter bons hábitos é de extrema importância. Hoje é um mal que assola a população mundial e cada vez mais tem aumentado com a facilidade que o pessoal busca em comidas rápidas, falta de rotina, correria. Só é igual conversamos, o pessoal está sobrevivendo do que vivendo, sempre na correria do dia a dia. Cerca de 22% dos homens e 29% das mulheres adultas no Brasil sofrem com a obesidade, equivalente a aproximadamente 41 milhões de cidadãos. Em meio a tantas pessoas, a pergunta mais recorrente é, por onde começar? Começa pelo básico, volta para o básico. Qual que é a comida brasileira básica? É o arroz com feijão e uma carne, uma salada, é o básico, é um pão com ovo, entendeu? Não precisa... Hoje o pessoal, ah, tem que fazer algo muito mirabolante, eu preciso de uma super... Não! É o básico bem feito. Toma água, come frutas, vegetais, um pão, arroz e feijão. É isso. Para quem quer começar novos hábitos e perder os tão indesejáveis quilinhos a mais, Dr. Igor deixa uma dica. A gente aqui trabalha com o método CML, que é corpo, mente e longevidade. Então eu gosto de trabalhar com cinco pilares, que é primordial, hidratação, é o inicial, nosso corpo é quase 80% água. Então para o bom funcionamento a gente precisa primeiro a base água, alimentação saudável, que é um pão com ovo, arroz, feijão e carne, arroz, feijão e frango, frutas e vegetais. Aí a gente vem para exercício físico, entendeu? Outro pilar primordial e o sono regulado, muito importante para evitar que você não tenha tanto estresse e não tenha muita vontade de comer doce. Juntando tudo isso a gente junta a mentalidade, que é você começar a ter consciência que sua vida pode ser muito melhor, mais produtiva e mais feliz se você colocar esses pilares em funcionamento. Como todo e bom brasileiro, grande parte das pessoas procuram soluções mirabolantes, resultados rápidos e 100% eficazes. Mas todo cuidado é pouco com o Dr. Google. Eu posso dizer que essa é a maior besteira que as pessoas podem fazer, que é, hoje eu estou comendo tudo, amanhã eu não estou comendo mais nada. Isso vai fazer só virar uma capivara raivosa e voltar a comer tudo o dobro. É o famoso efeito sanfona que acontece, né? Eu gosto de trabalhar muito com 80-20, que é o que acontece muito. A gente se organizar e se esforçar para segunda, sexta, se manter bem. Para o final de semana ter ali uma, duas refeições livres, mas também não é acelerar no final de semana como se não houvesse amanhã. É coloca ali, ah, gosto de comer uma pizza, um lanche. Coloca ali uma quantidade moderada, menor do que comia antes e vai mantendo, matando as vontades, mas trazendo esse equilíbrio. Sabendo que a vida não é só aproveitar, que a vida não é só coisa boa, né? A gente tem que ter essa noção. Combinação. Esse, segundo o Dr. Igor, é o caminho certo para a longevidade e qualidade de vida. Para iniciar, não precisa nada mirabolante. Começa ali tomando, vou colocar aqui algo meio padrão, dois litros de água para as mulheres e três litros para os homens. Algo meio padrão, mas tem um cálculo para isso. E 20 minutos de caminhada por dia, para iniciar, entendeu? Tenha uma organização melhor, que hora que vai dormir, que hora que vai acordar, entendeu? Que hora que eu vou fazer minhas refeições, carregar uma garrafinha de água, algo básico. Não precisa começar a mirabolar, ah, não consigo fazer. Tá bom, só acorda um pouco mais cedo e coloca uma caminhada. Vai dormir um pouco mais cedo, para de ficar à toa no Instagram e tudo mais. É simples. E isso para viver bem melhor, ser mais feliz e principalmente mais produtivo. Para quem está em casa e precisa de um profissional para ajudar a mudar os hábitos e ter qualidade de vida, Dr. Igor deixa um recado. Não só pode como deve. Hoje atendendo aqui presencialmente em Nova Mutum e também tendo a nossa consultoria 100% online, que ela é mais acessível para alcançar todo o público, para não ter divergência. Tendo o meu comprometimento total em trazer resultado, tanto na presencial quanto na online. Hoje com excelentes resultados, começando do básico bem feito. Tendo o meu comprometimento total em trazer resultado, tanto na presencial quanto na online.